Processo em fase de discussão e votação, votação secreta, veto. Processo 1, 2, 4, 2017 da Governadoria. Veta integralmente o autógrafo de lei 521 de 21 de dezembro de 2016, que dispõe sob a presença de dolas durante todo o período de trabalho do parto, parto e imposto parto imediato e estabelece outras providências. De autoria do deputado Isaura Lemos. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, seu presidente. Questão de ordem, deputada Isaura Lemos. Seu presidente, o projeto de lei que eu apresentei e que teve um veto do governo, com certeza não foi bem analisado a importância social desse projeto. É um projeto que institui a participação de dolas no momento do parto e que as mulheres que são especializadas nessa ajuda, aquelas que estão em trabalho de parto nos hospitais, especialmente hospitais públicos, necessitam que seja institucionalizado esse trabalho e esse serviço para que elas possam, de fato, ter a contribuição dessas especialistas, chamadas dolas, para ajudar parturientes. Então, é um projeto que não tem qualquer custo para o governo e, ao mesmo tempo, tem um alcance social muito grande. Portanto, nós pedimos para derrubar esse veto devido a essa situação de alcance social, seu presidente. Bom, na verdade, o senhor Leucato, que é isso? Céu do... Aperfeitamente. Está em discussão? Não. Ok. Está em discussão, encerrada em votação. Votação secreta. Sim, mantém o veto, não rejeita. Questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, eu, como médico e parteiro na cidade de Goianese, eu consultei meus colegas médicos e eles são contra esse projeto. Então, o pensamento da Academia Médica de Goiás é que nós devemos manter esse veto. Essa é uma posição científica. Então, eu peço àqueles que entendem que precisa de dar ao médico a autonomia total que se vote sim para mantermos o veto. Perfeitamente. Deputada Isaura Lemos. Senhor presidente, eu sou técnica de enfermagem e já fiz assistência a muitos partos em que as mulheres que especializam nessa ajuda às parturientes solicitam a presença dessas profissionais. Elas são acompanhadas nos momentos mais difíceis por essas profissionais e solicitam a presença dessas profissionais. Portanto, eu não vejo porquê e não vi nenhuma consistência à questão que o deputado médico doutor Elia apresenta. Mas é claro que cada deputado vota com sua consciência. Agora, as mulheres que são mulheres carentes, que estão ali no hospital público, se puder ter assistência de uma profissional que as ajuda, inclusive porque muitos médicos muitas vezes não dá para atender a todos. Nós sabemos que nascem crianças ali muitas vezes sem a ajuda de um médico porque são poucos médicos no serviço público e, portanto, não vejo porquê vetar uma matéria que tem esse alcance social. Mas é claro que fica na consciência de cada deputado. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Major Araújo, posteriormente Francisco Júnior. Senhor presidente, eu quero apenas manifestar o apoio aqui à deputada Isaura. Eu conheço o trabalho dessas profissionais. Tem o sobrinha que faz esse trabalho, deputado Isaura Leões. E aí a gente discute muito a humanização do parto. Isso faz parte da humanização do parto de forma barata. O custo é mínimo para manter uma profissional dessa acompanhando, fazendo o acompanhamento do parto. Então, e tudo que for para humanizar, deputado Isaura Leões, vai contar sempre com o nosso apoio. O PRP vai votar sim. E eu não sei o porquê. Talvez o Zé Hélito, o governador, ex-vice, que vetou, sei lá, o Marconi, sei lá quem foi que vetou esse projeto, talvez ele é filho de chocadeira. Eu não. Eu nasci num parto normal. Minha mãe tem nove filhos, todos nove, parto normal. Então, quem nasceu assim, quem acompanha parto, eu acompanhei os dois partos dos meus filhos dentro da sala de parto. E eu sei muito bem o que representa esse projeto. E as mulheres que são mães aqui também sabem. Então, senhor presidente, o nosso voto vai ser favorável. Eu gostaria só de... O nosso voto vai ser favorável ao projeto da deputada e, claro, pela derrubada do veto. Eu gostaria só de aproveitar o prazo que me resta aqui para registrar a presença de dois grandes vereadores da cidade de posse, que, embora estejam em posse, não são comandados por Zé Hélito e nem pelo clã, o seu clã, que comanda hoje a cidade de posse. Pelo contrário, fazem um belíssimo trabalho lá em posse. É o vereador Fabrício, o vereador Choca, que nos prestigiam aqui nessa tarde. Muito obrigado. Perfeitamente. Questão de ordem, deputado Francisco Júnior, posteriormente, doutor Antônio. Obrigado, presidente. Presidente, eu entendo profundamente a argumentação técnica por parte dos médicos. Mas eu gostaria de fazer uma defesa do projeto no seguinte aspecto. Existe uma realidade no estado de Goiás e no Brasil é que nem sempre nós sabemos que muitas mulheres nem o acompanhamento pré-natal elas conseguem ter. Quanto mais esse tipo de situação. E dizer o seguinte, quanto mais nós pudermos humanizar, a gravidez ela não é doença, a gravidez ela não é nada normal. Quanto mais puder ser natural e normal o acompanhamento da gestação, eu entendo que seja melhor. Eu tenho três filhos. Desses três, um teve a oportunidade de ser acompanhado, minha esposa teve a oportunidade de ser acompanhada por uma doula. Foi completamente diferente. A calma, a preparação dela para o parto, todos os três foi parto normal. Então eu percebi a importância desse profissional, que não tem nada a ver com o médico. Os três também tiveram o médico ginecologista e o obstetra acompanhando também. Então eu quero fazer um pedido ao nosso líder que possa liberar a bancada para cada um votar com a sua consciência. Isso não onera o Estado, não é um projeto técnico, mas é um projeto que vai muitas vezes até de acordo na possibilidade de dar oportunidade para a mulher fazer uma opção. Uma opção de ter um acompanhamento, de ser mais bem preparada e que essa opção, que é uma opção barata, na minha opinião, pode salvar muitas vidas, tanto das mães quanto dos filhos. Perfeitamente. Questão de ordem, deputado doutor Antônio. Senhor presidente, respeito a posição do doutor Hélio, acho que isso é uma preocupação às vezes de donos de hospitais, médicos particulares, por relação, até custo, porque um paciente que entra a mais no centro cirúrgico é custo. Mas eu vejo que essa função da dola é muito importante. A gente hoje que vive num momento de humanização do atendimento, e a função da dola hoje em grandes hospitais, já existe profissional dessa área, a maioria voluntária, eu acho que essa função deveria até ser incentivada com criação de cargos para esses profissionais, porque como o Francisco Júlio falou, a Isaura falou, é muito importante. O bom seria se todas as pacientes pudessem ter o acompanhamento dos seus familiares. Hoje já existe maternidade aqui em Goiânia, que podem ter acompanhamento, como a nascida cidadã, a materna da dona Is, que aceita a mãe ou o marido. Mas quando não tem, pelo menos a dola ajuda muito no acompanhamento, o trabalho de parto, às vezes esteja em 10, 12 horas na mulher sofrendo dores, contrações, e a dola realmente ajuda na assistência, ajuda no acompanhamento, ajuda o profissional. Então, eu voto para a derrubada do veto. Eu acho que esse projeto é importante na humanização do serviço de atendimento obstétrico a nível do Estado de Goiás. Feito também. Deputado Dércio Júlio. Senhor presidente, ninguém é contra o parteiro. O que eu coloquei é uma posição dos colegas que eu tive a oportunidade de conversar. Doutor Antônio é um obstetra, tem a visão dele, eu tenho outra. Eu nasci com parteira, nasci na roça e sei a importância da parteira. O que se questiona é que nós não podemos, na minha leitura e de alguns colegas médicos que trabalham no setor, tirar do médico a responsabilidade total. Então, como nós temos, nós não temos hoje, em Goiás e no país, uma estrutura que dê uma segurança total para a parte oriente, eu vejo que criar essa alternativa poderia não conseguir alcançar os objetivos que todos queremos, que é dar condições de vida para a parturiente e para o recém-nascido. Por isso, eu mantenho a minha posição e vou votar sim. perfeitamente. Pessoal, eu não posso ficar debatendo. Questão de ordem, deputado Isaura Lemos. Senhor presidente, eu não quis falar na minha primeira intervenção, mas o meu primeiro parto foi no hospital em Rio Branco, Acre. A minha primeira filha nasceu com parteiras, mas no momento que antecedeu o parto, não tinha ninguém ao meu lado para me ajudar, para me ensinar a respirar, para me dar apoio moral, apoio psicológico. Então, foi um momento muito difícil para mim e eu penso que as mulheres, é claro que precisa do médico ser o maior responsável por aquele parto, mas que o momento que antecede o parto, é muito importante o trabalho das doulas e muitas vezes aquele trabalho até facilita o trabalho do médico. Portanto, eu não vejo, eu agradeço os deputados, doutor Antônio e Francisco Júnior que defenderam esse posicionamento e também com conhecimento de causa do que é o papel da doula no momento do parto, senhor presidente. Perfeitamente. Orientação de bancada e vamos proceder à votação. deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, nós vamos liberar a bancada, porém, registrando que nós temos um acordo firmado com a deputada Isaura para que nós possamos votar com ela tendo em vista uma série de fatores e da parceria dela conosco um compromisso que ela tem com esse segmento. Então, eu libero a bancada, mas pedindo individualmente que cada um possa estar votando com a deputada. Perfeitamente. Portanto, eu solicito a liberação do placar eletrônico. senhor presidente, só para orientar, quem votar sim mantém o veto, quem for votar com a deputada Isaura Lemos vota não. Eu vou votar não porque é um acordo que nós temos com ela de bancada aqui em plenário. perfeitamente. É para votar o quê? É para votar o quê? Não. É para votar o quê? O que eu tiro o veto. Foi não. Não tem um pensamento. Obrigado, tchau. Eu pergunto se posso liberar o placar eletrônico. Portanto, que libere o placar eletrônico para o resultado. 24 votos não, 3 sim. Está derrubado o referido veto à secretaria para devidas providências. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Isara Lemos. Só para agradecer os deputados e deputadas que votaram a favor desse projeto. E também ao líder do governo, que com essa postura atendeu a nosso pleito e conseguiu sensibilizar todos os deputados. Obrigada.